Desde 2015, a cervejaria Amadeus vem escrevendo sua história como parte importante do cenário de Londrina e região. Sua contribuição à cultura cervejeira, tanto para fiéis como para novasos na apreciação de cervejas especiais, tem sido marcante na qualidade e variedade de estilos. E depois de um 2020 desafiador, a cervejaria Amadeus surge em nova fase com muitas novidades. Agora, Amadeus Bierhaus reinaugurou nos últimos dias em dose dupla. A seguir, você acompanha as reinaugurações do Mercado Shangri-La e no Mercadão da Prochê. Confira! O Lucas é cervejeiro e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Hoje é um momento de celebração e marcando essa nova fase. Não, Lucas? Isso, muito obrigado por estar aqui. Muito legal ter a presença de vocês. A gente está agora coroando o final daquela fase triste que a gente está tendo e uma nova fase alegre que agora a gente está voltando para o final do ano com os nossos clientes, com o povo aqui, podendo celebrar esse novo momento que o Brasil inteiro está passando. E as pessoas ávidas, né? Por isso, hoje a gente vê aqui o pessoal confraternizando, né? Esperando esse momento. É, não, é até difícil controlar. Chega um ponto que o pessoal agora, graças a Deus, o pessoal está todo mundo vacinado, né? A maioria dos nossos públicos já está com as duas vacinas. Então o pessoal está buscando um momento para celebrar esse período que a gente ficou sem esses eventos, né? A Amadeus também é muito conhecida, não só pela cerveja, mas também pelos nossos eventos musicais, pela cultura. Então, agora nesse momento a gente conseguiu voltar trazendo esse sonzinho legal, agora com uma nova loja, trazer uma experiência muito, muito divertida aqui para o público. A gente está aqui no Xangri lá e a gente também estava conversando aqui. Tem novidades já este mês em sintonia com o Halloween aí. Você pode adiantar para a gente? Isso, então. Tanto agora no Halloween a gente sempre está com ideia de cerveja diferente, mas a gente tem uma cerveja que a gente chama de sazonal, que tem uma sazonalidade, né? A gente faz algumas vezes no ano e nós vamos trazer agora a cerveja de abóbora, a Pumpkin Ale, que é muito esperada pelo público, a sua ano inteiro perguntando. E é uma cerveja americana de celebração para o Halloween. Então agora a partir dos fins de semana já está disponível nas nossas lojas. Lucas, e as novidades não param e o fim de ano promete? Sim, sim. Não tem só as novidades do fim do ano, que entra no verão, as cervejas mais refrescantes, mas também a gente está com uma expansão na fábrica que vai permitir a gente brincar aqui o ano inteiro. Cada aí, dois, três meses, vamos ter uma cerveja nova para o corpo público ver se o pessoal aprova, para a gente vender e agradar o pessoal cada vez mais com a nossa cerveja. Parabéns, Lucas. E o trabalho não para. Não para, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. A Mariana é CEO responsável por toda a estratégia aqui da Amadeus e hoje este novo momento com duas reinaugurações, Mari. Exatamente. Hoje a gente está marcando o ponto, literalmente, na nova mudança Amadeus e trazendo para Londrina um novo conceito de cervejaria e várias técnicas para todo mundo apreciar. E falando um pouco sobre esse novo conceito, o que ele traz, Mari? A gente traz todos os nossos leques de cerveja, principalmente essa roupagem calorosa, um atendimento diferenciado e principalmente um projeto mais para a frente de expansão. O que você pode, a gente está aqui nessa primeira reinauguração no Shangri-La, tem no Mercadão da Prochê também. O que você visualiza aí que vem pela frente? A gente vai abrir novos pontos, né? Esses novos pontos é trazendo essa padronização da Amadeus Bierhaus. A gente saiu de uma marca para trazer a Amadeus Bierhaus, padronizar e expandir. Então vem muitos desafios pela frente. Muito, muito desafio pela frente. A jornada é longa, mas aí de primeiro momento a gente já está traçando um bom negócio. Um cenário de otimismo. Claro. Coração quentinho, a gente sabe que é uma alegria trazer isso. O Shangri-La estava há muito tempo sem evento, hoje é o nosso primeiro evento e trazendo o que a Amadeus é. Essa empresa alegre, né, que traz para o cliente uma experiência diferenciada. Estou com o Lucas agora, na segunda reinauguração deste sábado, agora aqui no Mercadão da Prochê. Isso, na verdade, era só fazer as reinaugurações simultâneas, né? Aqui a nossa loja do Mercadão da Prochê foi a nossa primeira loja. A gente tem ela desde 2018, então a gente resolveu fazer esse mesmo impacto que a gente fazia no Shangri-La, aqui no Mercadão da Prochê também, entre as duas Amadeus Bierhaus, né? Com música legal também, com boa cerveja, tudo para agradar o nosso público. E como tem sido o feedback, né, com essas duas reestreias deste sábado? Olha, olhando agora como está o Shangri-La e quando a gente saiu de lá, o povo com alegria, aplaudindo, se divertindo, indo para cá, que você pode ver, está cheio. Aí, aplausos. Com boa música também. Com boa música, eu acho que tudo que a gente gostaria de representar e devolver para o público é isso, é boa cerveja, é atrações, para ter esse momento descontraído, felicidade. Então, assim, nós temos um público muito, muito fiel por conta desse momento descontraído que a gente traz. Então, eu acho que nesse momento está tudo nos conformes, o povo feliz, se divertindo, é tudo que a gente esperava. E com a Mari agora, Mercadão da Prochê, mais uma reinauguração muito aguardada. Exatamente, mais uma, pessoal. E assim, novamente, né, é uma alegria ver isso se concretizando, é uma mudança de bandeira que está sendo um sucesso, né. A gente saiu de uma ideia e estamos partindo para outra ideia de a mesma coisa que está acontecendo no Shangri-La, de patronização, expansão da marca, trazer essa alegria para o pessoal e voltar após o Covid, né. Não terminou a pandemia, mas a gente consegue fazer agora encontros e trazer pessoas para se divertirem. E Mari, tudo isso foi pensado todo ano passado? Como foi todo esse processo para a gente chegar hoje aqui? A gente começou a montar todo o briefing de como seria a nova cara da Amadeus. E sem perder a nossa essência, porque a gente é uma cervejaria pé vermelho, uma cervejaria de origem forte. Mas a gente quer continuar um projeto que a gente consiga copiar e colar em qualquer lugar do Brasil. Então essa é a nossa ideia, é fazer uma Amadeus que consiga se replicar e quiçar para o mundo. Muitas novidades a caminho, então, né, reforçando aqui. Muitas. A gente sabe que hoje o grande X é você conseguir montar operações em diversos lugares. Então essa é a nossa estratégia, conseguir padronizar para que a gente consiga propagar a marca sempre. Então aí vem muita coisa boa, muito lugar divertido, descontraído, trazendo cultura, música, atraindo todos os públicos. E a gente conseguir tratar todo mundo de maneira igual. Sucesso, Mari. Obrigada. Eu acho muito interessante a reinauguração, né, esse ar novo da Amadeus depois desse tempo. Eu acho que também, vamos dizer assim, como se fosse uma reabertura depois do que a gente passou, né, o país passou nesse momento, essa pandemia e tudo mais. Parece que traz um ar novo para o que vai vir para frente, né. E sempre mantendo a qualidade do show, porque é imprescindível. A gente é fã do show e a gente segue a marca para onde ela foi. A Amadeus já tem um relacionamento com eles, tanto por causa de banda, né. A gente vê, eles ajudam muito e funciona muito esse mercado de bandas, novas bandas londrinenses, fazendo marcas de cerveja. E hoje, aqui no Mercadão, a gente vem na reinauguração. E, pô, é um espaço extremamente democrático aqui. Você vem com a família, vendo o Terra Celta tocar aqui, o bando de louco aqui, barbudo aqui, tomando cerveja. O Amadeus, eu acho que é a cara deles, né. E agora, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. E aí, eu acho que é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho